Diário do Brasil.com É disso que eu estou falando Acredite, você também pode Eu estou numa cidadezinha Chama Tautau Uma cidade que parou no tempo E aí eu achei Um hostel aqui Muito interessante Por quê? Porque a cidade é lá a beira-mar É uma cidadezinha pequenininha Interessante e tal Vou mostrar pra vocês o hostel aqui Eu marquei de encontrar o amigo Zé Clóvis Lá de Goiânia Olha que fenomenal O rosto é na beira da praia Pira Que achado O valor aqui é de 90 reais Não acha mais barato Estamos no Chile Onde o hotel é de 150 a 200 reais por pessoa No simples Hotelzinho Mugifa mesmo Graças Ok Nossa, eu não vou tomar banho nesse mar agora Só que não tem muita gente banhando Você está vendo Deve ser o mesmo motivo de vinha del mar Água gelada Aqui eu uso um banho Um banho compartilhado Que é um banheiro compartilhado E aqui É meu quarto É um quarto simples Mas Toma força Esse aqui pra mim É um conforto sem igual Pensa cara Olha o meu hostel ali Que doido Cara Não vai Não vai Então vai Eu vai Eu vou ver se essa água gelada Jesus amado Tira de nele Vou não Não vou não Nunca não Que água gelada Por isso que ninguém está tomando banho Aqui Vem mais Vai, vai, vai Nossa Por que Deus Eita Maravilha Meu Deus Pode Sabe Ser feliz Que coisa mais linda Brincar Já andei isso aqui Tudo hoje Correndo Parecendo menino bobo Parecendo goiano No lado de goiás Taltal É uma dessas cidadezinhas Que parou no tempo Muito massa Essa aqui É pleno deserto do Atacama Nunca chove Ou seja Um paraíso 70 reais Rapaz Na rosteria Taltal Fica aí a dica No lugar desse A esse preço É quase ganhar na loteria O ruim de viajar É que você tem que ir embora Amanhã Ah não Para Daqui de cima Dá para se ter uma ideia Melhor do que é Taltal Chile Oceano Pacífico Vale toda a pena Então galera Estou aqui em Taltal No restaurante da rosteria E olha que ironia Do destino A gente teve que Rodar mais de 7 mil quilômetros Para almoçar juntos Com essa galera Aqui Meu amigo Zé Clóvis E seu filho Para mim É um prazer Dessa Desse momento Único Que a gente tem Pelas estradas Se encontrar Com Um padrinho Que eu considero Como um padrinho Que a gente mora Em Goiânia Também E encontrou Um pneu Um pneu Original do E uma pareja E uma pareja Marinha A beira do mar Esse momento Será único Eternizado Nesse vídeo Um brinde Para a gente Eternizar A hora sim A hora sim A hora sim A hora sim Tchim tchim Graças hermanos Agora são 6 horas da manhã Estou partindo Para São Pedro De Atacama Mas esse lugarzinho Vai ficar inesquecível Na minha memória Saindo de Tautau Pegando a Ruta 1 Que é a costeira Pelo Pacífico A região Linda Cara Aqui no Chile Argentino Existem muitos Santuários Assim Verdadeiras igrejinhas Por todo lado Encrostadas Nas pedras Nas montanhas E olha que lindo Cara Uma obra divina Sem igual Agradecer a Deus É tão bom Mas tão bom Que além de essencial É obrigatório É uma questão De sobrevivência Inclusive Porque Agradecendo a Deus A gente está alimentando O espírito Está renovando A energia Para Continuar a viver Com as bênçãos E proteções divinas Muito obrigado Não sendo merecedor De tanta coisa Eu estou aqui Na ponta Do outro lado Do continente Ah que glória E vamos seguir Música Música Amém. Amém.